Em Deus, não se brinca. De Deus, ninguém os rouba. Todo aquele que se escarnece de Deus e da criatura de Deus, essas pessoas pagam alto preço por tudo aquilo que faz. Vamos comentar aqui sobre o cantor Emicida Leste que partiu, perdeu a sua vida no auge da sua carreira. Antes disso, Deus avisou, Deus falou, mas Ele fingiu não escutar. Tem um vídeo aqui que prova que Deus falou com Ele, prova que Deus mostrou a Ele o fim da sua vida, mas Ele não quis escutar. Porque todos aqueles que estão cegos pelo pecado, que estão surdos pelo pecado, ainda que Deus fala, eles fingem não ouvir. Eu sou o Hélio do Soares e estou aqui mais uma vez para conversar com vocês. Seja bem-vindo a esse canal. A cada vez que você apertar um joinha aqui e curtir, a sua vida será triplamente abençoada por Deus. Agora, se você comentar, curtir, se inscrever, eu profetizo bênçãos de vitória na sua casa e na sua vida ainda hoje. Pois bem, meus amigos, eu recebi hoje vídeos que mostram que antes desse cantor, que emicida Leste, partir, Deus avisou a ele que ele iria morrer. Quem é emicida Leste? Talvez vocês que estão vindo aqui do grupo evangélico não o conheçam. Mas em 2003, 2012, era o auge desse cantor que exaltava as coisas erradas, exaltava o uso de substâncias ilícitas, exaltava, fazia coisas que desagradavam a Deus, porque maculava a criação de Deus, que era induzir os seus jovens, induzir os adolescentes a entrar na vida errada. O próprio cantor disse que ele não usava as substâncias ilícitas, mas ele cantava, ele exaltava essas coisas. Então, muitas pessoas, por ouvir essas músicas e ser influenciado por elas, caíram na vida errada. E a conta chegou. O seguinte, os vilão apontam pras bandida, e as bandida apontam pros vilão. Então, olha só, porque o que nós não acoita é safado, e de verbo nós não tem dó. Certo ou eu tô errado? Quem não, né? Tava o meu mal no soinho, pensando mais do que lazar, pensando mais do que lazar. A hora dele chegou, e ele partiu dessa, e infelizmente partiu da pior forma possível. Você acredita que Deus fala com essas pessoas antes dele fazer acontecer? Como fez com o Momona as assassinas... Como fez com o Momona as assassinas... Esse avião quase caiu na selva amazônica, porque quebrou o radar. Tem uma boa e uma má notícia pra você que vai voar com a gente, qual que você quer primeiro? Você é o dia dos Momona? Eu era. A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo. E o combustível não tá passando, no lado do reservatório pra tu tanque. Quebrou de novo? Vamos lá ver como é que é essas, né? Tem bigode, né? Júlio se afasta, mas volta, e faz uma revelação. A última, 12 horas antes de morrer. Se essa noite eu sonhei... Um negócio assim, parece que o avião cair, eu não sei... Ouça de novo, em 5 segundos, a última previsão de Júlio. Se essa noite eu sonhei... Um negócio assim, parece que o avião cair, não sei... Marília Mendonça. De maio de 2020, a Marília tweetou o seguinte... Gente, mas eu sonhei com água, queda d'água, cachoeira, rio a noite todinha, que Deus deu. Uma seguidora, inclusive, comentou, né? Dizem que é morte. O comentário dela deu muitos likes na época pra Marília ver ali o recado, né? A gente dá água ali, nem era um rio, né? Era uma cachoeira. Enfim, é... E com Emicida Leste, você acredita que Deus avisa essas pessoas? E você deve se perguntar, mas por que que Deus avisa? Essas pessoas não estão nem aí para Ele? Essas pessoas não estão nem aí para a sua palavra? O Emicida Leste exaltava muito a Deus. Emicida Leste falava muito de Deus. Ele dizia que ele não tinha religião, que ele tinha Deus. Então, eu quero te dizer que Deus avisa essas pessoas porque a misericórdia de Deus é grande. Deus não tem prazer num pecador que morre. Deus não tem prazer numa alma que se perde. Por isso que Deus avisa. Deus avisa antes que aconteça. Mas pelo pecado, por estar cegos pelo pecado, eles não escutam. Assim como o Jim, dos momonas assassinas, preferiu a fama do que a Cristo. Veja esse vídeo aqui. Imaginei eu falecendo, sendo enterrado por todos os meus entes queridos. Isso aqui não é história não, é fato, tá ligado, bombom? O ser enterrado por todos os meus entes queridos. E eu subindo, tá ligado, como aqueles filmes lá que sobe uma alma meio extranpareta, pá, indo pro céu que eu reencontrando minha mãe. O melhor estava por vir mesmo, tá ligado? Porque eu reencontrei minha mãe e pude dar aquele abraço de novo. O melhor está por fim. Pois bem, você pode perceber que nesse vídeo ele canta que teve uma visão, que teve um sonho que ele morria e iria abraçar sua mãe que também já morreu. Talvez pra ele isso foi só um sonho comum e isso foi algo normal. Mas era Deus avisando, você tem pouco tempo para se converter. Você tem pouco tempo para mudar a sua vida. A pergunta é, ele mudou de vida? Ele largou o funk? Ele largou de exaltar substâncias ilícitas? Ele largou de fazer apologia contra polícia, contra a lei? Não. Infelizmente, ele morreu em cima do palco, fazendo aquilo que sempre fez. Exaltar, fazer apologia a coisa errada. Agora, se ele foi abraçar a mãezinha dele lá no céu, somente Deus que pode saber das últimas horas que ele teve, das últimas mãezinhas, do último suspiro de vida. Quem sabe realmente ele foi abraçar sua mãezinha no céu, se ele se arrependeu nos seus últimos suspiros de vida. Qual é a sua opinião sobre isso? Comente aqui. Comente aqui.